E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation. Com a promoção Play at Home. É, jogo em casa, hein? Vamos lá o que vem dessa vez, hein? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o navegador. É claro. Ok, tamo na página da Playstation Store. Vamos procurar aqui o bicho. Vamos procurar, vamos procurar. Nada aparente, né? Vamos colocar o nome aqui. Opa, agora sim, hein? Play at Home. Vamos lá. Enquanto as pessoas do mundo todo continuam em casa para proteger a si mesmo e aos outros, Play at Home retorna com uma seleção grátis de jogos e muito mais, por vir nos próximos meses. Ró, a pessoa, sai isso aqui? Coffee, Duty, Black Ops 3, show de bola, hein? Felicidade. Mas vamos lá, vamos ver o presente dessa vez, né? Vou ligar aqui. Então vamos lá, né? Já abriu aqui a página. Play at Home. Vamos ver o presente aqui, né? Vamos aqui. Rocks League. Vamos ver o que que é, né? Pack, é Pack. No, God, please, no, no, no. É Pack. É Pack. É Pack. É Pack. Vamos lá. Eu pensei que era o jogo, né? Vamos lá, adicionar a biblioteca. É gratuito, né? Fazer o que é a vida. Que merda, hein? Vamos lá. O Pack já adquirido. Vamos voltar. Ok. O Airframe. Vamos ver o que que é também, né? Tá gratuito. Oh. Pacote de iniciante. Gratuito. Vamos adicionar, né? Sabia não. Caraca, velho. Essa, dessa vez a Play at Home. Oi. Oi. Tá brincando, hein? Queremos jogos. Queremos jogos. All Star Games. All Star, né? Destruction. Destruction. Destruction All Star. 1.100 pontos. Vamos lá. Não tenho PS5, mas vamos adicionar. Bora. Tem que comprar? 5. Então vamos comprar. Selecionar aqui o bicho. Vamos lá selecionar aqui também. Comprar. Continuar comprando. Beleza. Cê é louco? Tô fora. 53,90. Volta. Cê é louca. Apoeirar o preço do bagulho aqui. Cê tá doida, hein? Bem-vindo. Vamos lá. Pacote Play at Home. Rogue Company. Vamos lá. É o jogo? Será que é o jogo? Adicionar o carrinho, né? Opa. Opa. Apagar de novo. Tá gratuita aqui, hein? Vamos lá. Concordo. 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 Tô. Ah. Beleza. Continuar comprando. Continuar comprando. Nem vi. Outro pacote. Esse aqui é pro PS5, né? Vamos adicionar também, né? Pacote não. Jogo, né? Eu não tenho. Quando chegar o PS5 já tá... Ando disponível para comprar. Ué. Ué. Não sei. Isso vai mais. Não tá disponível. Mesmo esse produto já tá indisponível. Porcaria. Beleza. Coisa triste. Só porque eu não tenho o PS5. Mas tudo bem. Eu não conheço o jogo ainda, né? Não sei se é bom. Não sei se é ruim. Beleza. Vamos ver aqui o negócio. É isso aí, pessoal. Aí tá a dica. Veio dois pack e o Rock Company. Isso aqui é uma porcaria! É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo e da dica, dá um joinha. Compartilha. Se inscreve no canal, hein? É nóis, Alain. Fui. Santana! Acabe com ela. Ai! Não sei. Não sei.